Música 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 Esse vai ser muito comum Música Ai meu Deus Música Música 1 minuto e 20 dessa porra cantando Esse daqui vai ser horroroso O restante de vocês Fiquem aqui e defendam a porra Vamos defender a porra sozinhos Contra os Jedi E eu odeio esse emprego Seu transmissor está funcionando Não é possível 59 Tá bom pô Esse bicho O que é que vai contar essa porra Essa porra está algum porra Não tem como Tá que é racismo 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 Ele é da puta Esse é esse tio Sabe que eu fico pensando Que aí chega um cara Que não sabe inglês No red E coloca aqui Promote hate Based on danger In vulnerability E aí tipo assim Ele sobe um pouquinho mais E tem essa porra Aí ele sobe um pouquinho mais E tem essa porra Que é tudo inglês né Mas ele vê um português E fala Não vamos Vamos colocar um espanho aqui Para os moderadores tirar Porque o cara não consegue estudar 1% de inglês Para entender que Esse é o mais de boa Comprado dessa porra aqui E mais Essa porra aqui Por que? Me explica Ó Me explica Por que ele pede Para bloquear isso daqui E não pede Para bloquear isso daqui Agora me fala Agora me fala Mano Ah não dá Cara É possível Ah pelo amor de Deus Modos Olha o que está acontecendo Aqui hoje Cara Vídeo velho Ó o Brunão Tengo Fé apenas Piercings Que vão fazer qualquer garota Te achar atraente Ah tá Pra mim Piercings Que vão fazer qualquer garota Te achar atraente Por que ele não reporta Esse daqui também Ele tá em português É imoral Um bagulho desse Brasiliano Jiu Jitsu Black belt Greek fellow Ele tem uma grande Quota sobre yoga Ele disse Yoga é uma arte marcial Que você faz contra você Desculpa Eu estava muito focustado Naquela GTA 5 Car game O que você disse? Eu também Eu também Eu não vi nada O Joe Rogan só fala De Brasil Jiu Jitsu É impressionante Eu ouvi Brasil Jiu Jitsu E parei de prestar atenção Porque eu olhei na porra Dessa merda Ai meu Deus Cara Que vídeo tosco e bom Ao mesmo tempo BEST BATTLE BEST BATTLE É lotado de meme hoje Caralho 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 o o o o o o o o Boots Ball I'm not Bill Gates Would you like any food? Você me manda algo dentro? Sim, o que você quer? Ok, um sanduíche de turco, chips, uma coca... Eu não Bill Gates! Aí tu vai tomar um sacode, mano! Eu não falo assim isso? Oh, Despicable Me! Ah, eu não aguentei agora. Esse foi bom, vai, esse foi bom, esse foi bom. Não tem como negar que o cara tentou aqui, velho. Usei uma magia tão poderosa que os Mario se irritaram. Tava cagando e a água bateu na bunda. Cara, e quantos universos eu imagino tomando banho e cagando e mijando? É doideira. Pô, não é possível que dentro da minha cabeça não tem 20 universos paralelos Que estão realmente em civilização, não é possível. Damn. Perfeito, os caras não vão parar com essa música. Faltam traveling through a fiber optic cable To display furry hentai on someone's computer monitor Ai, meu Deus! É complicado, né? A sociedade tá realmente indo pra baixo. Meteorologista beatboxman. Previsão do tempo, eu queria que você ficasse à vontade aí. Vamos lá, manda ver. Gombré Sol, né? Como que é, mano? A gente tem que entender o que tá acontecendo. A previsão do tempo, eu queria que você ficasse à vontade aí. Vamos lá, manda ver. Sol, né? É, eu sei que... É, vamos, vamos, vamos. Ah! Foi esses dias assim, mano, quando fui no restaurante. Entrei no restaurante, eu matei um maluco, aí eu tava indo embora, mano. Não tinha uma segurança, mas eu não sabia o que eu tava, eu fiquei olhando assim, igualzinho, foi igual, mano. Eu juro por Deus. Foi igual, mano. Não, é que duendeiro, mano. Os caramães já, mano. Os caramães na realidade. Putz, eu não me lembro. Bro, eu ouvi o Deus chamando o seu nome. Eu acho que tem dois deles. Oh, atrás de nós, atrás de nós. Ele está aqui. Oi! Que é isso, pô? Isso é meio louco. Que porra é essa, véi? Ah, esse jogo tá muito Varzia, cara. Esse jogo tá muito Varzia, mano. Que horror, véi. O que é que tá com a Rage hoje, tá bom, cara? O Rage hoje... Eu vou... Calma aí, cara. Não, espera aí. Depois, foi uma sequência foda aqui, cara. Pera aí, cara. Eu tô até lacrimejando, cara. Eu tô tentando me segurar, cara. Tem coisa que não pode rir, cara. Ai, eu vou desmaiar, mano. Nossa, mano. Que que foi isso, cara? É um... Ai, eu vou desligar condicionado, mano. Ai, meu Deus, mano. Super bongas. Você viu? Milkshake. Vamos ver se alguém pode se... Vamos tentar... Vamos ver se alguém pode se... Vamos tentar. Wait, onde está meu milkshake? Oh, aqui. Oh, obrigado. O prazer. Hey, você tem um Whopper e um chocolate shake? Sim. Onde está meu shake? Onde está meu shake? Onde está meu shake? Onde está meu shake? Chocolate shake? Chocolate shake? Aham. Where's my shake? Get away from my car. Aham. Sorry. Get away from the car. Get. Away from the car. Get. Away from my car. Seu cara! Que bagulho estúpido do cara! Olha a cara dele! Eu morri? Ah, olha ele! A cara desse filho da puta! A cara desse filho da puta! A cara desse filho da puta! Ai meu deus, não consigo mais! Ai, o resto tá muito bom! Calma aí!